Deixa Eu Dizer Que Te Amo Em Você Isso Me Acalma Me Acolhe A Alma Isso Me Ajuda A Viver Hoje Eu Contei Para As Paredes Coisas Do Meu Coração Passei No Tempo Caminei Nas Horas Mais Do Que Passo A Paixão É Um Suelho Sem Razão Quer Amor Fique Aqui Deixa Eu Dizer Que Te Amo Deixa Eu Gostar De Você Isso Me Acalma Me Acolhe A Alma Isso Me Ajuda A Viver Hoje Eu Contei Para As Paredes Coisas Do Meu Coração Passei No Tempo Caminei Nas Horas Mais Do Que Passo A Paixão É Um Espelho Sem Razão Quer Amor Fique Aqui Meu Peito Agora Dispara Vivo Em Constante Alegria Vivo Em Constante Alegria É O Amor Que Está Aqui Amor 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 E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas Como um corpo ressequido que se esteira num banho teto Sentia o agrésimo de estima por si mesmo E parecia-lhe que entrava enfim Numa existência superiormente interessante Onde cada hora tinha seu encanto diferente Cada passo conduzia um ênfase E a alma se cobria de um luxo radioso De sensações Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you